Música Somos gente nova vivendo a união Somos povo semente de nova nação Somos gente nova vivendo o amor Somos comunidade e povo no Senhor Somos gente nova vivendo a união Somos povo semente de nova nação Somos gente nova vivendo o amor Somos comunidade e povo no Senhor Vou convidar meus irmãos trabalhadores Operário, lavradores, escateiro e outros mais E juntos vamos celebrar a confiança Nossa luta na esperança De ter terra, pão e paz Somos gente nova vivendo a união Somos povo semente de nova nação Somos gente nova vivendo o amor Somos comunidade e povo no Senhor Vou convidar os índios que ainda existem As tribos que ainda existem O direito de viver E juntos vamos reunidos na memória Celebrar uma vitória Que vai ter de acontecer Somos gente nova vivendo a união Somos povo semente de nova nação Bom dia e eu falo em hoje Boa tarde meu irmão Minha irmã ouvinte Olha que bela música essa Música profética Vou convidar Vou convidar Convidar todas as pessoas para celebrarmos o reino, para estarmos juntas, para ajudar a construir o mundo novo. Essa é a nova mentalidade, que não é nova porque é moderna hoje, não. É nova porque foi renovada por Jesus. Jesus nos trouxe algo novo, nos trouxe o seu evangelho, a sua boa nova. E aí, às vezes, as pessoas, muitos de nós, temos a tentação de continuarmos no que é velho e lutarmos até, né, para que o velho continue sem mudança. Então, aí está Jesus. Somos gente nova, como diz a música. Somos gente nova, gente de mentalidade nova, né? E a novidade se dá no amor, gente. O amor é a coisa mais nova que existe, o amor renova as pessoas. Tudo que é ligado ao amor é novo, é moderno. Porque o amor convoca todos, o amor não faz discriminação de ninguém. O amor faz com que Deus convide todas as pessoas. Todas elas são dignas, todas elas são divinas. Só pelo fato de sermos pessoas, nós já somos dignos de sermos convidados para atuar no reino. Então, é essa reflexão que nós queremos trazer hoje, através do nosso encontro aqui nesse dia, nessa tarde de sexta-feira. Então, acolhendo a vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Quem nos ama de verdade, pode vir, tem um lugar. Que bonita a música cantando lá, hein? Apresentemos a Deus, nossa oração. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar. E para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Veja aí, né? Está falando do serviço a esse Deus do amor, né? Fazer que vos sirvamos, nós todos, sem discriminar ninguém. Todos somos chamados ao serviço. E o Evangelho de hoje vem nos confirmar isso. Vamos, então, ao texto, pequeno texto do Evangelho hoje. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. É Lucas 8, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Suzana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã. Veja aí o que nós sempre falamos, né? E é bom que a gente continue batendo nessa tecla. Que Jesus, ele é aquele que é capaz de enxergar o lado bom das pessoas. Ele é capaz de enxergar que em cada pessoa existe a ação do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo está atuando faz com que a missão esteja sendo levada avante. É pelo Espírito Santo que a missão de Jesus cresce. A missão de Jesus se espalha e atinge a todos. No sentido de servidores e também no sentido de servidos. Então, essa boa nova de Jesus, esse evangelho, essa novidade, como eu disse há pouco, não é novidade porque é moderno. Quando se falou nova evangelização nos tempos atrás, aí muita gente contestou, dizendo, não entendendo o que estava falando, né? Nova evangelização. Muita gente estava assim, mas não tem evangelização velha e evangelização nova. Existe a evangelização. Nova aí não é no sentido de substituir uma coisa pela outra. Não é modernizar aquilo que Jesus falou, não. Aplicar, claro, a realidade de hoje, mas manter sempre a novidade de Jesus. Porque o próprio evangelho já é a novidade de Jesus. E qual que é a novidade dele? A novidade dele é dar vida, dignidade a todas as pessoas, resgatando-as do individualismo, da discriminação, né? Trazendo vida e interesse pela vida de todos, sem nenhuma discriminação. Essa é a coisa mais nova que se possa imaginar. Até hoje se tem tanta dificuldade em acolher essa novidade. De que a vida é para todos. Todos devem ser acolhidos. Todos devem ser respeitados. Que não pode existir divisões, brigas religiosas. Que não pode ter separação num corpo que é único, que é o corpo de Cristo. E Jesus veio trazer essa novidade. É a novidade da vida. A novidade da vida abundante para todas as pessoas. E com isso ele entrou em atrito com aquilo que é velho. Então quando fala nova evangelização, não está falando que vai trocar o que Jesus pregou por outra coisa, não. É persistir na novidade de Jesus. É persistir no evangelho. Boa nova, né? E Jesus vai mostrando, eu sempre digo, olha, para a gente agir em nome de Jesus. Eu estava até falando com os meninos, os jovens que vão assumir o ministério, contribuir no ministério da distribuição da Sagrada Comunhão. falando para eles, né? Que eles como jovens também são chamados, né? Porque senão a gente vai falar, a igreja é só dos velhos. Sabe que tem uma dificuldade muito grande aí, né gente? A gente fala de amor, fala não sei o que, todo mundo balança a cabeça, não sei o que. Mas quando você vai dar chance a mais gente participar da igreja, também demonstrar o seu trabalho, porque Deus está chamando a elas também, aí já fica assim, ah, não, já tem dificuldade. Como? Eu não sei, eu estou falando para tanta gente que está me ouvindo aí. Como é difícil nas paróquias, por exemplo, em muitas paróquias, o jovem entrar. Primeiro é difícil por duas coisas. Primeiro é pela mentalidade de muita gente mais velha. É que acha que são donos da igreja, que são donos do pedaço, não querem ceder espaço. Isso é complicado, mas não cedem mesmo. Como é difícil? Não, essa missa aqui é minha, esse horário é meu, esse trabalho é meu, como se tivesse dono dentro da igreja, né? E a igreja é para todos. Então a primeira dificuldade é essa, da mentalidade. E a outra dificuldade é o fechamento da igreja dentro de uma estrutura muito rígida de acolhimento, né? Que não facilita acolher pessoas, não se flexibiliza para acolher as pessoas que às vezes não podem naquele horário. Jovem hoje, gente, ao contrário do que muita gente pensa, existem os jovens que já desanimaram-se de tudo, né? Aqueles que não querem nada mesmo, que querem ficar nas ruas de madrugada gritando, tomando sua cervejada e caçando confusão e filhinho de papai e tudo mais. Tem esses jovens, esses aí, não estou falando, né? Esses aí a gente teria que, né? Seria tão bom se a gente pudesse alcançá-los também, mas é possível, né? A gente vai lutando aí para que um dia a gente possa, através de uns jovens, alcançar outros. Mas se a gente não entrar no mundo da juventude, a gente não vai conseguir conquistar esses jovens. Porque o jovem, ele tem uma facilidade muito grande de trazer outro jovem, não é? Eles têm uma intercepção, um contato muito grande entre eles. Então, um jovem facilmente influenciado pelo outro, tanto no negativo quanto no positivo. Então, se a gente não tocar o mundo dos jovens, com certeza a gente não vai ter uma igreja renovada, não vai ter uma liderança renovada e a igreja vai continuar a mesma coisa. Porque tem os jovens também de mentalidade, que são os mais velhos e mais jovens, mas, você sabe, a natureza não perdoa, né? A gente pode ser jovem de idade e tudo, mas a gente tem que ver que o tempo da gente vai... O tempo físico da gente tem durabilidade. E aí, se a gente não se prepara, não prepara a igreja para acolher outras pessoas e tal. Então, eu estou percebendo nesses dias aí em que a gente está fazendo formação para jovens. E foi até bonito que ontem um falou assim, Padre, vamos continuar, vamos continuar nesses encontros virtuais nossos aí, pelo vídeo. Vamos continuar, para a pessoa falar para a gente, pregar o evangelho, para a gente conversar, porque bonitinho, eles mesmos falando isso. Porque foram acolhidos, né? E foram acolhidos por quê? É porque não tem um horário rígido. Ah, mas para ir, para participar da igreja, tem que ir na reunião tal horário. Se você não for, pronto, acabou, você não pode participar. Aí dificulta, né? Porque aquela pessoa, imagina, como eu estava falando, o jovem de hoje, o jovem que quer trabalhar, eu já falei, tem o jovem que está na vadiagem e já está para lá. Mas tem jovem que quer, gostaria sim de atuar na igreja, de dar a sua contribuição, né? Dentro da pregação da vivência do evangelho e tudo mais. Mas não podem, porque trabalham, porque estudam. É difícil você conseguir um horário. Eu estava vendo isso esses dias. Como é difícil encontrar um horário para que a gente trabalhe com esses jovens. Ah, padre, nesse dia, nossa, eu tenho aula até tal hora. Ah, nesse dia eu tenho trabalho e tal. Nesse dia eu tenho... Quer dizer, eles estão cheios de atividades, né? Graças a Deus. A gente acha que não. Então, eles não podem entrar nesse esquema nosso rígido de reunião presencial em tal lugar. E, por isso que eu falo, é importante a gente não descartar a presença, né? A presença da pessoa presencial, ele é muito importante, né? Até para outras coisas, não só para a igreja, não. Por exemplo, namorar só por internet não é namoro. Você pode conhecer pela internet, né? Pode conhecer, etc. Mesmo assim, é muito arriscado. Você não sabe com quem você está mexendo, né? Você pode fazer contatos com a pessoa, mas um dia vai ter que ser presencial para confirmar que existe uma relação ali entre duas pessoas. Então, ninguém vai ficar o tempo todo fazendo da igreja uma igreja online e pronto. Não é isso. Mas utilizar, né? Utilizar esses meios que são meios eficazes para ajudar a convocar outras pessoas que, às vezes, ficam longe, ficam excluídas e elas têm tanto a oferecer, mas não podem, porque a nossa igreja é muito rígida em horário, em presença e tudo mais. Então, quem pode participar? Os aposentados, que têm um tempo mais disponível, né? E aí a igreja fica sem a presença preciosa da juventude. Mas eu estou falando isso tudo só para dizer isso, né? Que nós temos que fazer o possível para que a igreja seja de todos e todos se sintam igreja. Todos se sintam comprometidos com o evangelho de Jesus, com a boa nova, com o testemunho da boa nova, com a pregação dessa boa nova, com o serviço ao reino. E aqui no evangelho de hoje, agora voltando para o evangelho, aqui de Lucas, nós estamos vendo aqui que Jesus pregava o evangelho, anunciando a boa nova do reino, os doze iam com ele, os doze apóstolos, e não pensem vocês que os doze eram pessoas todas dentro de um figurino, dentro de um padrão único de comportamento, que não era, não. Então, naqueles doze ali, tinha gente, ele convocou gente lá dos zelotas. O que que eram os zelotas? Era o grupo mais violento, né? Que defendia Israel pelas armas e tal. Esse era o grupo dos zelotes. Jesus tirou gente dos zelotes, chamou gente de lá, né? Chamou pescadores simples. Para quê? Para acompanhá-lo, né? Chamou cobrador de imposto. No caso de Mateus, né? Cobrador de imposto. Gente que era tida como pecadora. Né? E ele chamou também gente que não era de muita confiança, não. Gente um pouco desconfiável. Que era o caso de Judas Iscariotes, né? Que depois fez o que fez. Judas, só pensava mais no lucro e no dinheiro. Mas chamou ele também, né? Chamou, por exemplo, o... Tinha dois irmãos lá, que era Tiago e João. Eles eram pessoas de temperamento muito agressivo, viu? É tanto que era chamado de filhos do trovão. Boanerges, filhos do trovão. Sabe aquele tipo de gente que não leva desaforo para casa, tudo quer tirar satisfação, não foge, não vira as costas para uma briga, adora uma brigazinha, uma discussão, né? Lembra? Senhor, manda fogo cair do céu sobre eles, tá vendo? Então, essas mentalidades. É Tiago e João. Esses dois irmãos aí eram brigadores, né? Estão vendo? Estou falando alguma por alto só para vocês verem que não era um grupo certinho, bonitinho, dentro do figurino, como nós entendemos hoje, né? É por isso que a gente se dá mal, né? Porque depois as pessoas demonstram que elas são humanas igual a qualquer um. Aí vem, ah, porque o padre fulano, porque fulano de Itália fez escândalo. Pois é. É preciso entender, né? Que somos chamados e somos ao mesmo tempo, ao sermos chamados, nós somos, por esse chamamento, nós somos libertados dos nossos defeitos, daquilo que é pior em nós, e nós vamos nos adequando à pregação e à divulgação do reino, né? Então, ou seja, primeiro, a primeira coisa é chamar, a primeira coisa é incluir, tenta ter inclusão sim, chamar. Depois, se você chama, alguém um dia falava comigo assim, ah, porque você não pode aceitar, eu tenho que falar com as pessoas para elas casarem na igreja, que não sei o quê, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em chamá-las para a igreja. Primeiro é isso. Depois, com a caminhada, ela mesma vai sentindo necessidade de acertar a vida nos sacramentos e tudo, isso é fruto de uma caminhada, não é fruto de uma determinação, de uma força, de uma imposição. Não vai adiantar nada, ninguém impõe aquilo que deve ser feito com consciência livre, para valer tem que ter consciência. Não adianta eu querer massificar sacramento, né? Eu vou lá para casar todo mundo à força, a pessoa nem está preparada para casar nem nada, ela nem entende o que é. Não, mas tem que casar e não sei o quê. Não, não estou preocupado com isso. A minha preocupação é chamar as pessoas, valorizá-las, chamá-las para a igreja. Depois elas resolvem ir lá com a caminhada dela, ela vai vendo, vai enxergando, coisa que ela não enxergava antes, mas isso tudo é dentro de um processo. Não é à toa que as mulheres que foram beneficiadas por Jesus, que foram curadas, seguiam a Jesus, com um segmento muito mais sintonizado, né? Por quê? Porque antes elas eram pessoas que eram atormentadas por demônios e tudo mais. E até pessoas que eram pessoas que eram de alto, de gente de alto escalão do poder, né? Funcionários, altos funcionários como Suzana aí, todas elas também se converteram à missão, né? E acompanhavam Jesus. Então, gente, esse Jesus, que chama homens humanos e chama mulheres humanas, né? Mas chama os dois, homens e mulheres. Essa é a novidade de Jesus. Esse é o seu evangelho. Dar oportunidade a todos, valorizar a todos e não fazer uma igreja de panelinhas, onde só um grupo pode participar, só um estilo de pessoa pode participar, só um figurino pode participar. Não. O reino é para todos. Então, na nossa vida, nós vamos, pela maneira nossa de amar, nós vamos convocando, convocando as pessoas, nos aproximando delas e elas se aproximando de nós, para que elas se sintam úteis. E nós todos, homens e mulheres, sem nenhuma discriminação, não é? Cada um do jeito que nós somos, do jeito que é. E todos nós juntos, servindo ao reino, porque todo mundo tem alguma coisa boa a oferecer, não é mesmo? Então, que Deus nos abençoe para que nós tenhamos essa sensatez, né? Essa mentalidade, essa abertura de mente, para entender que a igreja, ela é de todos e ela é formada por todos. Todos nós somos povo de Deus. Jesus nos trouxe essa mentalidade, esse conhecimento. Diferente do povo judeu, que ia falar, nós somos o povo eleito de Deus, né? O povo judeu, nós somos, não. Jesus diz, todos, todos são chamados, né? Todos, todos. Ok, meu irmão, minha irmã. Então, nós vamos continuar com as nossas orações agora. Senhor, livrai-nos do preconceito. Senhor, livrai-nos do preconceito. Senhor, livrai-nos do machismo violento, que ao invés de chamar a mulher, enxergar a dignidade dela para o trabalho cristão, para o trabalho da formação do reino, enxergar nelas valores e dignidade, continuamos, às vezes, muitos de nós, enxergando mulher como objeto de posse. Ela é minha. Devia acabar com esse negócio, né? Minha mulher. A pertença se dá pelo amor, viu? Se os dois se amam, um é o homem da mulher, a mulher é do homem. Mas não tem esse, só o homem dizer, ela é minha, propriedade minha. Que o Senhor possa nos libertar disso. Libertar-nos também de tantas outras mazelas de pensamento, de atitudes, né? Atitudes de discriminação, atitudes de preconceitos, né? Qualquer tipo de preconceito, que nós sejamos libertos disso e possamos enxergar valores em todas as pessoas, né? Todas as pessoas. Não importa como elas estejam vestindo, não importa como elas estão, se apresentam, mas é importante a gente ver aquela pessoa ali. É, é do nosso povo, é meu irmão, é da mesma casa. E merece também ser acolhida e acolhido por amor. E merece também ajudar a difundir esse amor de Deus. Todos somos chamados a ser missionários e missionárias. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, pois Jesus Cristo, vosso Filho, que é viva e reina na unidade do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, então vamos terminando aí esse nosso encontro. E com a nossa oração, né? Elevemos nosso pensamento a Deus agora. E vamos falar com Ele. Ó Deus, que a ação da Vossa Palavra, Senhor, penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, esses impulsos que nem sempre são cristãos, mas pela graça do Vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Lembrando que amanhã nós não temos a reflexão, né, da tarde, temos o programa que faz reflexão da liturgia da palavra. Então, o programa Condutor de Cristo. que esses dias de pandemia eu estou fazendo ao vivo pelo telefone, né? Por isso que tem aquela voz um pouco mais esquisitinha, não é a voz normal minha, mas está dando para acompanhar e está bom, porque a gente está fazendo uma interação com as pessoas. Então, amanhã, a partir das 12h30, tá bom? Aliás, minto, engano, 12h15, tá? Amanhã, a partir das 12h15, meio-dia e 15h, o nosso encontro de reflexão, de conversa sobre as coisas boas do Evangelho da vida, até as 14h, tá bom? E lembrando ao pessoal lá do Santo Afonso, que nós mudamos a missa. A missa agora está sendo às 9h, voltando para o horário normal, né? Por enquanto, a gente vai devagar, não temos ainda as outras missas no domingo. Aos poucos, nós vamos chegando lá. E eu não tenho a mínima vontade de sair correndo e fazendo tudo às pressas. O meu interesse é preservar pessoas. Eu vim para que todos tenham vida, eu não vim para matar pessoas. Por isso que eu vou devagar, viu? Devagar. Muita gente não gosta, não. Mas paciência. É isso aí. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã com o programa Condutor de Cristo.